Mulher é detida em Campinas depois de passar mais de mil trotes ao telefone 190 da Polícia Militar. Se a lei estadual que prevê multa nesses casos já estivesse em vigor, a jovem teria que pagar mais de um milhão de reais. É enterrado em Hortolândia o corpo do adolescente de 15 anos que morreu ontem, depois de ser atropelado por um caminhão no Jardim Amandaum. E também em futebol, 900 policiais vão fazer a segurança do derby do próximo domingo. Três torcidas organizadas estão proibidas de ver a partida no estádio. Agora no Banjo Cidade. Boa noite. Uma mulher de 22 anos foi detida hoje de manhã depois de passar só neste ano mil e sessenta e oito trotes ao 190, o telefone da Polícia Militar. Se a lei estadual que prevê multa nesses casos já estivesse em vigor, a jovem teria que desembolsar mais de um milhão de reais. A polícia chegou até a casa de Damiana Gonçalves de Arruda, de 22 anos, depois de receber uma ligação ao 190, informando sobre um roubo na residência. Mas ao chegarem no local, não encontraram nenhuma ocorrência. Foi então que os policiais desconfiaram da jovem. A guarnição constatou que na mão da moradora havia um aparelho celular, onde foi solicitado pela guarnição e foi feito o retorno via o 90. E o 90 constatou, sendo aquele telefone que foi feito a denúncia de crime. E constatou também que esse telefone, desde janeiro, havia feito mil e sessenta e oito informações de crimes no referido bairro. Damiana foi encaminhada à delegacia junto com a mãe, que também estava na casa, para prestar esclarecimentos. Situação como esta, flagrada pelos policiais, deve diminuir com a aplicação de uma lei que prevê multa para quem for pego passando trote no serviço de atendimento do SAMU, dos bombeiros e da polícia militar. A multa será de cerca de mil e duzentos reais. A lei está sendo regulamentada e deve entrar em vigor até o próximo mês de julho. Essa lei veio para reforçar e sim melhorar o trabalho da polícia militar, para que nenhum cidadão faça esse tipo de ocorrência, uma fácil comunicação de crime, porque ele prejudica não só ele, mas sim a sociedade inteira. Como a multa é cobrada por trote, no caso de Damiana, se a lei já estivesse valendo, ela teria que desembolsar mais de um milhão de reais. De acordo com o levantamento realizado pelo COPOM, que abrange a polícia militar e os bombeiros, são recebidas cerca de três mil ligações por mês. E destas, aproximadamente setecentas são trote. O cunhado da jovem esteve na delegacia e afirmou não saber das ligações. Não está sabendo nada disso, e nem minha esposa. Depois de quase duas horas de depoimento, mãe e filha deixaram a delegacia. Dona Doralice negou que Damiana tem algum tipo de problema mental e disse não saber dos trotes. Ela ficava brincando de que era o jogo. A senhora não sabia que ela estava ligando. Não sabia. Para a nossa reportagem, Damiana negou ter ligado para a polícia. Não era meu não. Era meu celular. A jovem assinou um termo se comprometendo a comparecer em uma audiência para o julgamento do caso. De acordo com o Código Penal, a punição para este tipo de crime varia de um a seis meses de detenção ou multa. E na maioria dos casos, é paga com doação de cestas básicas. Foi enterrado hoje à tarde no cemitério municipal de Hortolândia o corpo do adolescente de 15 anos, que morreu ontem depois de ser atropelado por um caminhão no Jardim Amanda 1. No velório, parentes e muitos amigos do garoto Hugo de Brito, de 15 anos, estavam bastante abalados e não se conformavam com o que aconteceu. O menino ótimo, ótimo. Todo mundo gosta do bairro inteiro, gosta dele. O Amanda inteiro está aqui para dar o último adeus a ele. Hugo estava indo com um grupo de amigos nadar em uma lagoa que fica aqui perto do Jardim Amanda 1. Mas quando passava por esta calçada, foi atingido por um caminhão, que segundo testemunhas, pertence à prefeitura. O garoto não resistiu aos ferimentos e morreu. Eles estavam vindo de bicicleta, ele estava segurando a bicicleta, ele não estava montado na bicicleta. Passou um caminhão, o menino falou que o cara começou a fazer graça na rua, zigue-zague, acabou pegando o guidão da bicicleta do meu sobrinho, levantou meu sobrinho para cima, meu sobrinho foi parar debaixo da roda do caminhão. Os garotos que estavam junto de Hugo no momento do acidente, contaram que o motorista do caminhão sequer parou para prestar socorro. Simplesmente foi embora sem prestar socorro, sem parar. O caso foi registrado na delegacia da cidade. A família pede justiça. A gente quer justiça. Meu sobrinho não pegou rabeira, meu sobrinho estava numa calçada. Fatalidade, a gente sabe que acontece. Mas que ele pelo menos poderia ter parado, não simplesmente ter saído dessa forma. Procurada, a prefeitura de Hortolândia negou que o caminhão seja da administração municipal. Já a Sabesp se limitou a dizer que está à disposição da polícia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Até o dia 30 deste mês, o contador José Almeiro Adabo dá orientações aqui no Banco de Cidade para você que ainda não entregou a declaração do imposto de renda. Hoje o assunto é ganho de capital na venda de imóveis. O ganho de capital na venda de imóveis, ele incide sobre exatamente a diferença entre o valor da venda e o valor dos custos. No entanto, há alguns casos que têm isenção. O primeiro caso, que é bastante comum, é a venda com lucro imobiliário, mas isento do imposto de renda, quando o contribuinte vendeu o único imóvel que ele dispõe pelo valor de até R$ 440 mil em 2011. Isso só pode também se ele não teve outro benefício. Um outro fator também é o ganho obtido na venda de um imóvel, cujo produto decorrente dessa venda sejam totalmente aplicados na compra de um outro imóvel residencial dentro de 180 dias, contados a partir da venda realizada. Amanhã você fica sabendo que cuidados tomar para não cair na malha fina. E veja a seguir, vereador de Campinas, protocola projeto de lei que prevê ônibus exclusivos para mulheres. E veja a seguir, vereador de Campinas.